Foi sepultado hoje em Salinópolis o corpo do adolescente Yarlen Augusto, de 12 anos de idade. Ele morreu na última quarta-feira, dia 31, supostamente após participar de um desafio feito nas redes sociais, que consiste em inalar a maior quantidade possível de desodorante e postar o vídeo no TikTok. A primeira homenagem foi feita pelos alunos da escola que Yarlen estudava. Depois o cortejo seguiu, acompanhado de várias motos e carros. Segundo familiares, o corpo de Yarlen Augusto foi encontrado pela avó, já sem vida, em cima de sua cama, juntamente com um frasco de desodorante ao lado. A família chegou a levar o corpo da criança para o Hospital Regional de Salinópolis, mas ao chegar foi constatado que Yarlen sofreu uma parada cardíaca e evoluiu a óbito.